Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem pessoal, Cristina Ferreira recebeu mais uma mensagem insultuosa e denunciou o caso no seu Instagram. A mensagem dizia Puta cabra de merda, tu nem um homem consegues arranjar para te foder a cona. Puta cabra de merda. Foi o que ela recebeu nas redes sociais. Ela fez uma publicação no Instagram onde disse Desculpem-me publicar isto. Isto foi escrito na minha página por uma mulher Para toda a gente ler, isto foi escrito publicamente. Isto é apenas uma das milhares de mensagens que recebi nos últimos tempos. O choque do título Para cima de puta é pequeno Quando comparado com o que pode ler num livro Que está hoje à venda em todas as livrarias. É um livro que relata as minhas emoções perante tudo o que foi dito Mas que acima de tudo abre a discussão de um tema, crime Que precisa de regulação urgente. Juntaram-se a mim vários especialistas de várias áreas. Talvez ache inacreditável aquilo que vão ler Mas foram os últimos meses da minha vida escreveu. Eu não sou propriamente fã Não sou um fã da Cristina Ferreira Mas acho que passar o limite de insultos Acho que isso é muito grave Acho que não há necessidade de insultarmos uma pessoa Por mais que não gostemos dela Não gostem, não vejam, não sigam Não se jateiem simplesmente Ignorem Quando não se gosta de uma pessoa, ignora-se É o melhor que se pode fazer Se gostaste do vídeo e queres ver mais Deixa o teu like aí em baixo Subscreve-te ao canal e ativa as notificações